Fala galera, muito boa tarde. Vamos dar continuidade então no nosso assunto. Uma vez que a gente já finalizou essa parte de desenvolvimento embrionário e tudo que envolve este assunto, como por exemplo, a formação dos anexos embrionários, agora a gente vai para a próxima etapa do nosso estudo, que seria o corpo humano, já quando ele está completamente formado. E uma vez então que esse estudo tem que levar em conta toda uma organização, depois que nós já estudamos células, já estudamos esse desenvolvimento embrionário, agora nós partimos para o estudo dos tecidos. Lembrando que os tecidos vão ser divididos em quatro categorias. Nós teremos os tecidos epiteliais, tecidos conjuntivos, o tecido muscular e o tecido nervoso. Então, sendo assim, nesta ordem de apresentação, iremos estudar cada um deles, destinando então cada um dos próximos capítulos a um grupo destes tecidos. Então já vai te preparando, pegando o teu livro aí e abrindo ele lá no capítulo 9, na página 19. Biologia 1, página 19. Vamos falar hoje então do tecido epitelial. Beleza? Agora que tu já pegou teu livro aí, na página 19, antes de falar das características do tecido epitelial em si, vamos fazer algumas considerações, como por exemplo, da onde será que veio tanto a multicelularidade quanto o aparecimento desses tecidos. É isso que o comecinho deste capítulo vai tratar. É o seguinte, segundo a teoria ou a hipótese evolutiva proposta desde lá do tempo do Darwin, acredita-se que a vida veio de um único ponto no planeta. Então o pensamento evolucionista vai postular o seguinte, todos os seres vivos têm graus de parentesco, uma vez que a vida teria surgido no planeta a partir de um único local, de um único ponto. Claro que isso é apenas uma hipótese e a gente vai fazer as devidas considerações a ela quando chegarmos ali no terceiro ano, no convênio, e aí a gente vai estudar um pouquinho sobre uma gama de hipóteses evolutivas. Por enquanto, a gente vai partir dessa porque algumas áreas do estudo dentro da biologia elas serão entendidas assim, então você parte deste princípio para poder entender ali uma forma didática de ensino. Então partindo dessa ideia de que a vida teria surgido em um único ponto, acredita-se que os primeiros seres vivos eles sejam, ou eles tiveram, foram unicelulares e procariontes, ou seja, eles não tinham núcleo, eram células bem simples. A gente já deve ter comentado isso em algum momento aí das nossas aulas. E daí que esses seres vivos muito simples, os procariontes, depois ao longo de milhares de anos eles se desenvolveram, passaram por um processo evolutivo e aí surgiram então os primeiros seres vivos eucariontes, ou seja, aqueles que já tinham não só a carioteca, mas uma maior complexidade nas suas estruturas. E aí o que a ciência evolutiva postula, o que ela acredita hoje, é que então esse grupo, um grupo seleto ali de seres vivos eucariontes, eles teriam começado a viver em uma forma integrada, formando uma espécie de colônia. E aí a gente sabe, por exemplo, a existência dos chamados coanoflagelados. Isso está aqui no livro, olha. Dentre alguns organismos desses protistas, um grupo de protozoários que teria então começado a viver em colônia, se juntado para viver junto, formando obviamente, tendo funções parecidas dentro ali, formando um conjunto, dentre esses organismos surgiu um grupo de protistas chamados de coanoflagelados, que pode explicar a origem da chamada multicelularidade. Primeiro de tudo, então o quê? A gente tinha ali seres vivos unicelulares bem simples, que depois, com o passar de milhares de anos, teriam se tornado seres unicelulares, porém mais complexos, e esses seres vivos unicelulares complexos teriam se agrupado para formar não ainda tecidos, mas um ajuntamento, uma espécie de colônia e viver nessa sociedade aí, que são os coanoflagelados, tá? Olha, os coanoflagelados são seres unicelulares que vivem associados de uma forma física, formando uma espécie de colônia e se assemelham bastante com os coanócitos, um tipo de célula encontrada nos poríferos, explica. Aqui na imagem do livro, então, nós temos esses coanoflagelados, eles são células que vivem associadas fisicamente, desempenhando funções, porém, elas não formam um tecido verdadeiro. Então, para a gente, o que seria um tecido? Um tecido é uma junção de células que têm a mesma forma e desempenham a mesma função, de formas que, se eu retiro uma célula deste tecido, obviamente ela vai morrer. Aqui, no caso dos coanoflagelados, não. Se eu conseguir tirar somente uma célula dessa associação, esse ser vivo, esse coanoflagelado, ele não vai morrer, ele vai continuar vivo. Só vai ser mais difícil para ele viver, é claro, porque ele está acostumado a viver em colônia. Mas ele não é uma célula que morreria longe ali das demais, entenderam? Então, para ser um tecido verdadeiro, eles têm que ter a mesma forma e a mesma função e estar interligados, no caso desses protozoários, que não acontece. Beleza? Então, por que acredita-se nisso? Porque quando vocês chegarem, se eu não me engano, no capítulo 12 da Biologia 2, a professora Gabriela vai falar com vocês sobre um grupo de seres vivos, um grupo de animais chamados de poríferos. E os poríferos, eles são caracterizados por não possuírem tecidos. É o animal mais simples que a gente vai estudar dentro da zoologia do ensino médio. E vocês vão aprender que eles são aneuromiários, ou seja, eles não formam tecidos verdadeiros. Mas não, o animal é um animal, mas que acaba sendo, na verdade, uma associação de várias células. Aqui está esta célula chamada de coanócito. É uma célula especializada na alimentação desses seres vivos, das esponjas do mar, que são os poríferos. E ela, se você notar, morfologicamente falando, é muito parecida com o coano flagelado. Então, essa é apenas uma pequena evidência da qual os evolucionistas acreditam que os tecidos teriam se formado a partir de uma formação complexa de seres vivos que antes eram unicelulares e assim por diante. A divisão do trabalho entre as células dos seres multicelulares atinge o seu mais elevado nível de especialização com o surgimento dos tecidos. Beleza! Agrupamentos de células que realizam funções específicas no organismo. Então, você pode grifar já isso aí no seu livro. Pega o teu marca-texto, pega a tua caneta e já vai grifando. Olha, o tecido, então, é um agrupamento de células que realizam funções específicas no organismo. Vale ressaltar que os poríferos são uma exceção porque eles não têm tecidos, igual eu havia explicado anteriormente. No ser humano, os tecidos que constituem um indivíduo adulto têm a sua origem a partir dos folhetos germinativos, ou seja, dos folhetos embrionários, coisa que a gente estudou nas nossas últimas aulas sobre o desenvolvimento embrionário. Então, te liga aí que o teu livro está trazendo um esqueminha, resumo. Melzinho na chupeta para ti, muito beleza! Aqui, então, a gente tem os três tecidos, os três folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. E indicando aí o que tecido cada um desses folhetos irá originar. Por exemplo, o ectoderma vai formar tecido nervoso, tecido epitelial da pele, tudo aquilo que é mais de externo no teu corpo. Mesoderma, que é o tecido do meio ali, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido epitelial de revestimento externo de certos órgãos. E o endoderma, tecido epitelial de revestimento interno de alguns órgãos. Olha, um resuminio bacana sobre alguns dos tecidos que são formados a partir destes folhetos embrionários. Beleza! Então, feita essa introdução sobre o que seria o tecido, de onde eles vêm, a gente já parte para esse primeiro grupo de tecidos do nosso estudo, que é justamente o tecido epitelial. O tecido epitelial, ele também é conhecido ou denominado como epitélio, simplesmente, tá? E ele vai se caracterizar como? Qual é a principal característica de um tecido epitelial? Ele vai ser formado por células que a gente chama de justapostas. O que é justapostas? São células que estão muito, muito próximas entre si. Quase que grudadas. Justapostas significa que ela está tão junta que é quase como se uma estivesse por cima da outra. Entenderam? Elas estão muito firmemente aderidas. Então, além de estar bem próximas umas das outras, elas são bem aderidas umas das outras. Difícil tirar, desgrudar uma célula da outra. E, por fim, elas têm pouca matriz extracelular. Então, três características principais do que caracterizaria esse tecido epitelial, tá? Células justapostas, firmemente aderidas e com pouca matriz extracelular. O que é a matriz extracelular? É justamente um tecido de preenchimento, um tecido entre aspas, um líquido de preenchimento, posso assim dizer, uma substância de preenchimento, que ela fica entre as células. No caso do tecido epitelial, a característica é que justamente essas células estão tão próximas umas das outras que a pouca matriz extracelular, compreendem? E aí você pode grifar isso aqui, olha, os tecidos epiteliais apresentam denominados, também denominados epitélios, caracterizam-se por apresentar células justapostas, firmemente aderidas, ou umas às outras com pouca matriz extracelular. Você pode grifar esta parte aqui. De modo geral, qual é a função desse tecido epitelial? Ele vai revestir superfícies. A pele serve para quê? Para revestir o teu corpo. Ah, beleza, então o tecido epitelial, ele vai revestir a superfície. Apesar de uma menor quantidade no corpo, a gente observar também tecido epitelial que tem função sensorial, como por exemplo o epitélio do nosso olfato, de dentro do nariz, que tem ali uma função sensorial, ou ainda função de absorção de substâncias, como por exemplo aquele epitélio que a gente encontra no nosso intestino. São alguns exemplos de exceções, mas de uma forma geral esse epitélio vai fazer o revestimento do nosso corpo. O tecido epitelial se origina de um dos três folhetos embrionários. Como a gente viu anteriormente naquele esquema, cada tecido epitelial vai se formar de um folheto embrionário diferente. Porém, uma coisa é certa. No nosso corpo a gente vai encontrar dois grandes tipos de tecido epitelial. Ou ele vai ser tecido epitelial de revestimento, ou ele vai ser o chamado tecido epitelial glandular. Está bem escrito aqui, se você quiser grifar para lembrar, está bem aqui. Então ele vai ser dividido em duas categorias, ou ele é de revestimento ou ele é glandular. Passando então para essas características, para essas duas categorias. O tecido epitelial de revestimento. Qual é a característica dele? Revestir. Então esse tecido epitelial de revestimento apresenta células poliédricas que revestem a superfície corporal e as cavidades internas do organismo. Pode grifar isso aí. O que é uma célula poliédrica? Significa que ela tem um arranjo tridimensional, ou seja, comprimento, largura e espessura. Então ela tem um arranjo tridimensional. Células geralmente públicas. Tem esse formato geralmente públicas, mas a gente já vai já já falar dos formatos celulares, tá bom? Elas estão, como eu falei, muito justapostas. Tem a função aí de revestimento e etc. Uma das características desse tecido epitelial de revestimento é que como as células estão muito unidas, elas precisam estar bem aderidas entre... Existe haver... Deve haver uma potente aderência entre elas. Pronto, reformulei minha frase. E aí, para isso, existem especialidades na membrana destas células. Uma delas a gente já estudou, que é o desmossomo. É uma das especializações da membrana plasmática, o desmossomo. E é ele que você vai dar atenção aqui. Mas não existe só o desmossomo. Então, a título de curiosidade, porque você não precisa ficar gravando isso. Aquilo que você precisa entender basicamente são as funções. E eu vou dizendo o que é mais importante a gente gravar, tá? Não precisa ficar entendendo quais são os tipos diferentes de junções. Só o desmossomo. Por quê? Porque além da gente estar falando do desmossomo aqui, a gente falou dele lá na citologia, quando falou da especialização da membrana plasmática. Então, como exemplo, a gente tem aqui, olha, junção fechada, que é uma rede de proteínas que se adere às células da pele externa de suas membranas plasmáticas. É bastante comum nos epitélios do estômago, do intestino e da bexiga. Então, é uma rede de proteínas que se adere pela face externa da membrana. Tá aqui, olha, junção fechada. Então, é uma rede de proteínas que vai estar na face externa da membrana. Tá vendo aqui, no meião? Ela vai fazer como se fosse um cimento que vai grudar das células. Beleza. Mas eu também tenho a chamada junção aderente. Aí ela já vai ser um pouco diferente. Por quê? Ela também é um conjunto de proteínas, só que elas vão se conectar, ela vai conectar essas células através do seu citoplasma. Então, a conexão é voltada para dentro da célula e não para fora dela, como era no caso anterior. A gente ainda tem junção aderente, tá aqui, é a junção aberta, tá? Ainda temos também a junção aderente, que é uma placa de proteínas e promove a adesão das células pela face interna da membrana plasmática. Enquanto a junção fechada é pela face externa, como se fosse ali um cimento entre elas duas, eu tenho também uma junção aderente que é para a face interna. Então, ela emite ali algumas proteínas para poder conectar alguns feixes de glicoproteínas que vão conectar as membranas plasmáticas. Aí a gente vai ter o desmossomo, olha, o desmossomo é muito importante, ele é o quê? Ele é uma placa de glicoproteínas que ela é transmembranal, ou seja, ela surge dentro do citoplasma, ela vai estar conectada no citoesqueleto de cada célula, a partir dessa placa surgem ali feixes de glicoproteínas que vão se conectar no lado externo das células ali, fazendo a ancoragem celular, tá? Elas vão se encontrar em abundância nas células da nossa epiderme, por exemplo, beleza? Eu tenho também ali o M-desmossomo, porque M-desmossomo, M significa metade. Então, é um desmossomo, só que ele equivale a um desmossomo cortado no meio, tem a mesma função, o mesmo princípio, inclusive a mesma aparência. Muito simples, tá? Então, dessas cinco aqui, junções que nós falamos, que são as junções celulares, a gente vai dar atenção especial ao desmossomo, que esse sim, costumeiramente, é cobrado em provas, tá? Vamos lá, dando continuidade, virando a página. Outra característica dos epitélios é o fato deles serem avascularizados, grife essa palavra aí, ou seja, eles não têm vasos sanguíneos. Se você fizer um corte muito superficial na sua pele, não vai sair sangue. Aí, quando é que eu me corto e sai sangue? Quando este corte extravasa esse tecido epitelial de revestimento e atinge uma outra camada mais interna. Aí a gente percebe o sangue. Tanto que a gente costuma falar, nosso corte foi profundo e tal, e aí ele extravasa o sangue, tá? Ou seja, desproviso de vasos sanguíneos, assim, todos os nutrientes necessários das células epiteliais são trocados por difusão com o tecido conjuntivo subjacente, que é ricamente vascularizado. Então, o que acontece? Quase todo o tecido epitelial, ele está conectado no nosso corpo a um tecido conjuntivo. Então, eles vivem associados, tá? E aí, acontece que, como o tecido epitelial de revestimento é avascular, como é que ele vai obter, então, os nutrientes, o oxigênio que ele precisa para sobreviver esse tecido? Ele faz isso através de um processo de difusão, trocando as substâncias com o tecido conjuntivo subjacente. Beleza? A ligação entre o epitélio e o tecido conjuntivo subjacente é feita por meio de uma camada acelular rica em glicoproteína, denominada de membrana basal. Ou seja, entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, vai haver uma camada de células ali. O nome desta camada aí é chamada de membrana basal. Grifo essa palavra para não esquecer. E ela, essa membrana basal, por sua vez, vai ser dividida em duas lâminas, em duas porções. Então, uma porção superior e uma porção inferior. Uma delas é rica em fibras de colágeno, ou seja, que promove a elasticidade da pele, etc. E a outra é uma lâmina rica em fibras reticulares, ou seja, é um tecido um pouco mais rígido, não tão elástico. Beleza? A porção das células epiteliais em contato direto com a lâmina basal é anatomicamente distinta daquela voltada para a superfície. Por exemplo, as células do epitélio da traqueia são dotadas de cílios na sua porção apical, cuja ação movimenta o muco das partículas inaladas junto ao ar em direção à boca e ao nariz, eliminando-as. Já as células epiteliais do revestimento do intestino delgado apresentam na porção apical microvilosidades. O que ele quer dizer? Está vendo essa imagem aqui? A célula epitelial, ela costuma ser um cubo, um cilindro ou um retângulo, como queira. O que ele está falando aí é o seguinte, uma das porções, que é a porção apical, ela costuma ser diferente da porção inferior. A porção inferior é a que está conectada com a lâmina basal, então ela faz essa função aí de troca de nutrientes. A porção superior é a que vai estar voltada ou para a cavidade ou oca de algum órgão ou é o nosso exterior, como por exemplo a nossa epiderme. Os exemplos que ele deu aqui no livro foram da traqueia e do nosso epitélio do intestino delgado. A gente já sabe que no epitélio do intestino delgado, a superfície que é voltada para o lúmen, ou seja, para a cavidade ouca dessa estrutura, ela tem nas suas células um revestimento fruto também de uma das especialidades da membrana plasmática chamada de microvilosidade, que é o que a gente está observando aqui nessa imagem. E ela faz, essas microvilosidades, a gente sabe já, porque já estudamos, elas fazem com que a absorção dos nutrientes seja mais potente. Perfeito? Continuando, agora sim, falando aqui um pouquinho da classificação desses tecidos epiteliais, da classificação celular do tecido epitelial. Os tecidos epiteliais de revestimento, eles podem ser classificados segundo o número de camadas celulares. Isso você tem que saber, tem, tem que saber diferenciar o tecido epitelial de revestimento quanto as camadas de células e isso é muito fácil, tá? O tecido epitelial, ele só pode ser de três tipos. Ou ele é simples, ou ele é estratificado, ou ele é pseudo-estratificado. O que seria um epitélio de revestimento simples? É aquele que ele vai revestir uma superfície e ele só tem uma camada de células, como o que a gente vê bem aqui, olha, nessa imagem. É uma camada de células, uma ao ladinho da outra e acabou. Esse é o epitélio simples. E o epitélio extratificado? O epitélio estratificado a gente observa já na imagem aqui abaixo. Não vai ser uma única camada de células, mas duas ou mais camadas celulares. E eu percebo isso porque, olha só, aqui esse amarelinho mais escuro na imagem representa o núcleo dessas células. Então, eu sei que tem várias células aqui porque eu estou observando os núcleos delas e está uma sobreposta à outra. Então, esse é o epitélio extratificado. E o epitélio pseudo-estratificado? O pseudo-estratificado a gente já vai observar nessa imagem aqui, nessa última imagem à direita, aqui na porção inferior da página. O pseudo-estratificado, ele dá a impressão de que é um epitélio extratificado, mas não é. Ele é um epitélio que só tem uma camada de célula. Só que o que acontece? As células, elas são completamente disformes. Então, elas têm formas diferentes ali, uma sobrepondo quase sobre a outra. E os núcleos, se você observar, eles têm alturas diferentes. Então, ele dá a impressão de que, na verdade, são várias camadas de células, mas não é. E aí, é por isso que é chamado de pseudo-estratificado. Beleza? Essa é a classificação. Simples, estratificado, pseudo-estratificado. Além do número de camadas celulares que a gente vai observar no tecido, o tecido pode ter, pelo menos, quatro tipos diferentes de células, como, por exemplo, as pavimentosas, cúbicas, colunais, ou também chamadas, ou ainda, as chamadas de transição. Há quatro tipos celulares diferentes. Por exemplo, o pavimentoso. O que é uma célula ou um epitélio pavimentoso? É aquele epitélio onde as células, elas são bem achatadinhas. Então, pavimentoso, lembra o quê? Pavimento, como se fosse o asfalto que é colocado ali na rua. Então, as células são achatadas. E o epitélio cúbico? Ah, o cúbico, ele vai ter o quê? Células cúbicas, um quadradinho perfeito ali. E a colunar? Ah, a colunar, a célula, ela é alongada. Beleza. E o que é a de transição? A de transição é aquela cujo formato ele vai depender do grau de estiramento do órgão. Por quê? Esse epitélio de transição, ele é típico, por exemplo, de revestir órgãos como a uretra, o ureter, a nossa bexiga. Então, a bexiga urinária, olha, a hora ela tá sequinha ali, zero de urina dentro dela, a hora ela tá cheiona, então ela estica. Então, por isso que é um epitélio de transição. Ele reveste ali, mas ele tem até uma certa capacidade ali de meio que se moldar ao formato ali que o órgão ele tá tendo naquele momento. Entenderam? O epitélio simples pavimentoso, por exemplo, onde é que a gente vai encontrar ele? Em regiões onde ocorre muito transporte passivo, por exemplo. Ou seja, vai ocorrer osmose e difusão, então precisa passar ali as substâncias de uma forma rápida e a gente vai encontrar ele ali. Exemplo, capilares sanguíneos, tecido linfático, a pleura do tumão ou então ainda o pericárdio do nosso coração. São todos esses exemplos que eu citei são de tecidos de revestimento e só que é um tecido bem fininho, só uma camada ali de células. O epitélio cúbico, onde é que eu vou encontrar? Vou encontrar principalmente em regiões ou órgãos que têm funções secretoras, por exemplo. Glândulas salivares, a glândula pancreática, glândula lacrimal, são exemplos de onde eu vou encontrar o epitélio cúbico ali. E o colunar? O colunar eu já vou encontrar onde? No útero, vou encontrar também aqui no canal endocervical, são locais onde eu vou encontrar esse epitélio. E o de transição, já falei pra vocês, bexiga, uretra, ureté são alguns exemplos, tá? Virando a página, a gente já vai falar um pouquinho agora do tecido epitelial glandular, tá? E qual é a função desse tecido? E diferente ali do epitélio de revestimento, que era proteção, revestimento propriamente dito, o tecido epitelial glandular, por sua vez, ele tem uma função de secreção. Ele vai produzir e liberar secreções, fluidos, hormônios, substâncias, enzimas, muco, ele vai liberar alguma substância, tá? E isso tá aqui, olha. O tecido epitelial glandular apresenta células especializadas em produção e liberação de secreções, fluidos que possuem substâncias como muco, enzimas ou hormônios. Pode grifar isso aí. Então, o nosso tecido epitelial se divide em duas categorias, ou ele é de revestimento, função de proteção e revestimento propriamente dito, ou ele é um epitélio glandular, que ele é especializado em secretar algo, seja um fluido, uma enzima ou até mesmo um hormônio, tá? Alguns epitélios realizam ainda... Opa, perdão, deixa eu virar aqui a página. Beleza. A atividade secretora dessas células é facilmente reconhecida pela presença de vesículas ou grânulos no interior dos seus citoplasmas, que contêm as substâncias secretoras, tá? E aí, ao longo do nosso corpo, nós vamos nos deparar com vários tipos de glândulas. E o que é que a gente tem que saber aqui do epitélio glandular? Que assim como no epitélio de revestimento existia uma classificação, aqui também não vai ser diferente, tá? E nossas glândulas, esse epitélio glandular, ele vai ter três tipos básicos, tá? Três tipos diferentes, que é de acordo com como vai funcionar a secreção dessas substâncias, tá? Então, vamos lá. Eu tenho as chamadas glândulas exócrinas. Quem são as glândulas exócrinas? As glândulas exócrinas são aquelas que vão ter um canal para lançar as suas substâncias, tá? Sendo que essas substâncias vão ser liberadas ou para fora do corpo, ou para dentro da cavidade corporal, dentro de um órgão oco, tá? Exemplo, glândula salivar, sudorípara, as glândulas sebáceas, lacrimais e as glândulas mamárias. Então, onde você vai grifar? Você vai grifar bem aqui, olha. Lançam suas secreções que são liberadas para fora do corpo ou para dentro das cavidades corporais. Essa é a glândula exócrina. Exócrina significa para fora. Então, a característica principal dela é lançar suas substâncias produzidas para fora ou do corpo ou para fora, digamos, de um órgão oco, tá? Como, por exemplo, o nosso estômago. A glândula endócrina, por sua vez, endo, significa dentro. Ele não tem um canal especializado para secretar a sua produção ali. Então, a glândula endócrina, perdão, ela já vai lançar os seus produtos dentro da corrente sanguínea. E os seus produtos são popularmente conhecidos por nós como hormônios. Onde você vai grifar? Bem aqui, olha. Lançando suas secreções, denominados hormônios, diretamente na corrente sanguínea. Então, essas são as glândulas endócrinas. São aquelas que produzem os hormônios e vão lançar suas substâncias, seus produtos na nossa corrente sanguínea, tá? Exemplo. Glândula hipófise, tireóidea, supra-renais, porção secretora dos testículos e ovários, tá? Olha o que ele falou. Porção secretora. Por quê? Vou já falar. Além da glândula exócrina e da glândula endócrina, eu também vou encontrar no corpo humano as chamadas glândulas mistas. Opa, glândulas mistas? Como assim? Isso. A glândula mista é aquela que vai fazer o seguinte. Ela vai ou secretar dentro da cavidade oca ou para fora do órgão. Ela tem uma função exócrina. Ou ela vai ter uma função endócrina ao mesmo tempo. Então, ela vai desempenhar essas funções ao mesmo tempo. Perfeito? Aí eu tenho aqui o seguinte, olha. Vamos lá. As glândulas, no entanto, que se comportam como exócrinas e endócrinas ao mesmo tempo, sendo por isso denominadas de mistas. O exemplo clássico que a gente tem disso aí é o ovário e o testículo. O ovário, por exemplo, a sua porção exócrina vai liberar o óvulo. A porção endócrina vai liberar os hormônios, estrógeno e progesterona. E o testículo, a porção exócrina, vai liberar o espermatozoide. E a porção endócrina vai liberar a testosterona. Entenderam? São os dois maiores exemplos que nós temos. O pâncreas também é um exemplo disso, tá? De glândula mista. E aqui a gente tem algumas características da pele humana, tá? Então, vamos lá. Vamos falar agora aqui da pele humana. A pele recobre toda a superfície do corpo humano, sendo constituída por uma porção epitelial, que é de origem ectodérmica, denominada de epiderme, ou seja, a porção mais externa aqui da nossa pele, é chamada de epiderme. Eu vou ter, então, também uma porção de tecido conjuntivo de origem mesodérmica, denominada de derme. Então, tudo isso aqui, nessa imagem que nós estamos observando, é chamado de... Denominado, então, de derme. A derme, então, seria essa porção aqui, de origem mesodérmica, que é tecido conjuntivo. E, abaixo da derme, encontra-se a hipoderme, uma camada de tecido conjuntivo, que, embora tenha a mesma origem embrionária da derme, não é parte constituinte da pele. Gente, perdão se vocês estão escutando por fora aqui algum barulho da rua, né? Gravação, às vezes, tem disso, né? Então, vamos para as características de cada um, tá? Então, ouviram falar de queimaduras, né? De queimaduras de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Mais um pouquinho lá pra frente, você vai entender melhor. Mas, a primeiro grau, ela geralmente atinge só a nossa epiderme, só essa porção superior aqui, a nossa epiderme, só essa porção superior da derme, tá? Queimaduras de segundo grau queimam a derme, e, terceiro grau, a hipoderme. A gente já vai falar um pouquinho de cada uma. A epiderme atua, então, reduzindo a perda de água por evapotranspiração. É um termo que vocês já conhecem lá da ecologia. Evapotranspiração é o processo onde o ser vivo perde água para o meio ambiente, tá? Bem como protegendo o organismo contra lesões de possíveis micro-organismos invasores. Essa é a função da nossa epiderme. Ela vai evitar contra a desidratação e, segundo, proteger contra a invasão de micro-organismos invasores, tá? Trata-se de um tecido epitelial estratificado, ou seja, células uma em cima da outra, mais de uma camada de células, tá? Pavimentoso, as células são bem fininhas, que apresenta, de modo geral, quatro camadas. Geralmente, nós temos quatro camadas aí nesta epiderme. Vamos lá. Camada basal, localizada na porção inferior da epiderme, em contato com a derme, é responsável pelo suporte às demais camadas e pela formação de novas células que renovam a epiderme. Então, a camada basal é a que está lá mais embaixo, em contato com a derme, e é ela que faz a renovação das células que estão em camadas superiores. Apresenta ainda as células de Merkel, que auxiliam, perdão, na percepção sensorial e melanócitos. Células produtoras de melanina, pigmento que confere a cor da pele, tá? Camada espinhosa, localiza-se imediatamente após a camada basal. Apresenta células arredondadas, que sofrem alterações de formato durante as preparações histológicas, ficando com a aparência espinhosa ao microscópio. Por isso, ela recebe esse nome, tá? Ela apresenta também células de defesa, denominadas de células de Langerhans. Então, as células de Langerhans, elas ficam nessa segunda camada aí da nossa epiderme, segunda camada celular da nossa epiderme. E ela tem células de defesa chamadas de células de Langerhans, que ajudam a proteger o nosso organismo. Camada granulosa, localizada acima da camada espinhosa, apresenta células com grânulos de queratina, proteína que atua como o impermeabilizante da pele, tá? Então, a nossa pele, ela tem uma camada de queratina. Não sei se vocês já ouviram falar de tuíra. O pessoal mais antigo fala isso, que é o quê? Porque a pessoa, ela tá aqui com a pele, a outra vem e arranha, assim, superficialmente, aí fica aquele rastro da unha branco na pele, assim. Já viram falar disso? Ou já viram isso? Pois é. Isso é quando a tua epiderme, ela tá com o excesso dessa produção de queratina. Aí é o que a estética diria que é uma pele ressecada, uma pele seca. Tá produzindo muita queratina. E aí dá essa impressão aí, tá? E ainda tem a chamada camada córnea, é localizada mais superficialmente, que é a que a gente consegue enxergar, né? Possui células achatadas, queratinizadas e mortas. Então, tudo isso que a gente vê aqui, essa porção mais externa da nossa epiderme, nada mais é do que uma camada de células mortas. Já experimentou pegar uma foto tua de 10 anos atrás e uma foto agora? Parece que a outra pessoa tem muita diferença. Por quê? Porque imagina que a nossa epiderme, a nossa pele, é como se fossem as nossas roupas. Quanto mais você usa uma roupa, mais ela vai ficando envelhecida, desgastada, muda a cor, ela começa a puir, aparecem buracos. Beleza. Com a gente, deveria acontecer o mesmo. De tanto a gente andar na rua, se está exposto, as intempéries aí do meio ambiente, nossa célula, a nossa pele, ela deveria se desintegrar. E por que isso não acontece? Porque o nosso corpo a todo momento está fabricando mais células e essas camadas vão sendo substituídas. Entenderam? E aí essa camada córnea é a camada mais externa formada de células mortas. O colchão da nossa cama ou então o nosso travesseiro, ele é cheio de células mortas. E é por isso que podem, inclusive, aparecer os chamados ácaros neles. E aí a gente não tem que ficar tanto tempo com o mesmo travesseiro e não muito tempo também com o mesmo colchão. Aconselha-se a trocar de colchão de 10 em 10 anos, de travesseiro, de 6 em 6 meses. Geralmente é isso, tá? Para finalizar a nossa aula de hoje, uma aula bem tranquila, sem muitas nomenclaturas, sem muitos conceitos, a gente vai falar da derme. Então, a derme é a porção de tecido conjuntivo que fornece a nutrição e o suporte para epiderme. Pode grifar isso aí. Esta é a função da nossa derme, tá? Sendo responsável pela maior parte da espessura da pele. Então, aqui é como se a gente estivesse comparando. Aqui eu tenho... Cadê? A nossa derme. Ela é a maior parte, ela é a maior espessura aqui do nosso conjunto, da nossa pele. Ela apresenta vasos sanguíneos, nervos, glândulas, receptores tátios e células de defesa. Claro, se a gente falou ali no começo da aula aqui, o tecido epitelial, ele é avascular, então todo o conjunto de nutrientes que essa pele vai receber vai vindo do tecido epitelial adjacente que no caso da nossa pele é chamada de derme. Ela que vai alimentar ali, tá? E é ela que vai conter todos esses outros anexos da nossa pele, como foram dito aqui, olha, as glândulas, receptores tátios, células de defesa e etc. Tá? E ela vai ser usualmente dividida em duas camadas. Eu tenho uma chamada camada reticular, localizada na porção inferior da derme, que é rica em fibras elásticas que conferem elasticidade à nossa pele, então a gente consegue fazer e esticar até um certo grau, tá? E a camada papilar, localizada na porção superior da derme, em contato com a epiderme, apresenta uma superfície irregular, dotada de saliências, denominadas de papilas dérmicas, não precisa gravar isso, tá? As quais acompanham as reentrâncias da epiderme. A hipoderme, por sua vez, embora não faça parte da pele, é importante para fornecer suporte a derme. Apresenta também os adipócitos, que são células de gordura. Além de armazenar energia, os adipócitos são importantes para a termorregulação do organismo, isto é, a manutenção da temperatura corporal. Uma queimadura de terceiro grau, ela vai atingir essa hipoderme aí. E é por isso que o tecido, quando ele se recupera de uma queimadura de tecido de terceiro grau, ele não consegue se recuperar 100%. Uma queimadura superficial, por exemplo, estou soltando uma bombinha ali, estourou, me queimei, brincando com chuveirinho, queimei ali a ponta da mão, ponta dos dedos. Beleza, ele vai se recuperar. Mas de segundo ou terceiro grau são recuperações mais lentas e que o tecido não volta a ter o mesmo formato, a mesma aparência que tinha anteriormente. Tá bom? Gente, essa é a nossa aula de hoje. Talvez ao longo da aula vocês percebam alguns cortes, foi uma pequena edição que eu fiz, por conta dos barulhos externos, mas não vai atrapalhar o andamento da aula, tá? Façam os exercícios, vocês vão perceber que os exercícios eles vão tratar de características gerais desse tecido. No Enem não costuma cair essa parte de tecidos. Quando já apareceu em provas é comparando os quatro tipos de tecido, perguntando sobre características básicas e eu sei que isso vocês vão tirar de lei. Tá bom? Nos vemos na nossa próxima aula. Fique com Deus e até a próxima.